Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser o bolo de fubá cremoso da Ju. Gente, essa receitinha é ideal para fazer na hora do café, ela fica super cremosa esse bolo, grande, uma delícia e é rapidinho de fazer. Então já deixa o like e bora aqui para o vídeo. No liquidificador a gente vai colocar 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma xícara e meia de açúcar, eu estou usando o açúcar refinado, mas pode ser o da sua preferência, duas xícaras de leite, o ideal gente, que o leite esteja em temperatura ambiente ou morninho, tá bom? Uma pitadinha de sal, uma caixa de leite condensado, pode ser a lata também, tá? Aquela que você tiver aí. Uma xícara de fubá, eu estou usando o fubá, aquele pré-cozido, tá? Mas pode ser aquele fubá mimoso, qualquer outro. 3 colheres de sopa de farinha de trigo, tá gente? Agora a gente vai bater isso aqui por meio minuto. Bate tudo ali junto, ó, e agora por último a gente deixa o queijo ralado, que é um pacotinho de 50 gramas, eu estou usando o queijo parmesão, mas pode ser qualquer outro queijo da sua preferência, e uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora eu vou bater só para misturar, tá gente? Não é para ficar batendo não. Pronto, ó, fica uma massa bem líquida. Eu vou passar aqui para a minha forma, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu untei a minha forma e polvilhei um pouquinho de fubá. Ele assou, gente, em 30, 35 minutos, mais ou menos, tá? Olha isso, gente, essa belezura de bolo. Ele fica com aquele cremosinho bem no meio, sabe? Do bolo fica aquele cremosinho. Nossa, mas é gostoso demais, gente. Se vocês fizerem, me escreve aqui o que vocês acharam. Para a hora do café, fica tudo de bom. E é um bolo cremoso, super fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Olha isso. O sabor fica sensacional. Se vocês ficarem achando que vai ficar muito doce, porque foi o açúcar, foi o leite condensado, não, gente. Ele fica ideal. Façam aí, depois me conta. Olha isso, que delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilha. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!